Céu, você é foda Mais de 10 mil, man, só no dedo Acho que eu faço meu cast inteiro Vou só ver o patch que tá com o link Bola na branche, pega os quero Cê já sabe que nós é assim Cash, cash, nós faz, faz sim Mexe, bicho, mexe pra mim Pass, pega o permiso e dei Mais de 10 mil, man, só no dedo Acho que eu faço meu cast inteiro Vou só ver o patch que tá com o link Bola na branche, pega os quero Cê já sabe que nós é assim Cash, cash, nós faz, faz sim Mexe, bicho, mexe pra mim Pass, pega o permiso e dei Bicho em cima da Suzuki Pode do baita de Uzi Bicho que é foda no publi Por que me viu no YouTube? Bando essa pica, só pego o sangue Bota minha bola roxa na minha mente Bicho, meu lance é pica e só exigente Acho que essa banga tá mais ou menos Mais ou menos, a sua móvel, meu mano, chega no gol Acho que essa banga, mano, é o bando de gol Acho que esse vício foi um pouco desse uau Eu pego esse dinheiro, toma lá, te tiro o foco Se eu puxar, fico sem link Tô viciado no link Se você pula no blog Você vai ver o que cê vai conseguir Sabe que o bando é assim Tela tipo Halloween Bicho empina pra mim Bicho dança pra mim Mais de 10 mil, mano, só no dedo Acho que eu faço o meu cast inteiro Você vê o pet que tá com o link Bola na branche, pega o isqueiro Cê já sabe que nós é assim Cash, cash, nós faz, faz sim Bicho, bicho, mexe pra mim Bicho, pega o pé, me exigente Mais de 10 mil, mano, só no dedo Acho que eu faço o meu cast inteiro Você vê o pet que tá com o link Bola na branche, pega o isqueiro Cê já sabe que nós é assim Cash, cash, nós faz, faz sim Bicho, bicho, mexe pra mim Bicho, pega o pé, me exigente Bicho, bicho, mexe pra mim Bicho, mexe pra mim Nunca deixe ninguém te dizer Que não pode fazer alguma coisa Bicho, bicho, mexe pra mim